Olá amados, a paz do Senhor! Que alegria perceber que o devocional Ramos de Oliveira tem abençoado tantas pessoas e edificado-as no Brasil e no mundo. Chegar hoje no nosso sexto devocional traz uma alegria imensa ao meu coração. Perceber que é o Senhor quem tem feito isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus neste dia. Livro do Gênesis, capítulo de número 8 os versos 16 e 18 que nos dizem assim saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos 18 saiu pois Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos o contexto aqui é o término do dilúvio depois que as águas baixaram e Deus agora diz a Noé que ele está autorizado a sair Ele está autorizado a reviver as suas experiências com sua família fora da arca restaurar parte da terra, um lugar para viver Noé está autorizado a recomeçar a história da humanidade e agora Deus está entregando nas mãos de Noé um livro com páginas em branco Noé vai recomeçar Há uma orientação de Deus Há uma fala de Deus específica a Noé E esta fala é Saia da arca Você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos Acreditando na inerrância da Bíblia Acreditando na precisão da inspiração divina Ao autor do livro do Gênesis Eu acredito que foi exatamente assim que Deus disse Deus disse Saia você Noé Saia a sua esposa Saiam os seus filhos e as mulheres dos seus filhos Você percebe a ordem que Deus coloca as coisas? Deus está dizendo Noé é sua mulher Deus está dizendo para Noé sair com a esposa dele E logo após viria então seus filhos e viriam também suas noras Noé obedeceu? Mais ou menos E é aí que mora boa parte das dificuldades que nós temos atravessado nos últimos dias Obedecemos? Mais ou menos Na verdade quase obedecemos Noé saiu Sua mulher saiu Seus filhos saíram Suas noras saíram Mas não exatamente do jeito que Deus disse Deus disse para que saísse Noé Sua mulher Seus filhos e suas noras E o texto do versículo 18 diz E saiu E saiu Noé Seus filhos Sua esposa Suas noras Perceba que Noé fez uma alteração Sem a direção de Deus E pequenas alterações Podem mudar muitas coisas na nossa vida E pequenas dicas de Deus no nosso cotidiano Uma vez absorvidas, cumpridas Podem evitar muitos acidentes na nossa família Noé Saia com a sua mulher Não é Noé Saia com a sua mulher E deixe os seus filhos Ou ainda Noé Saia com os seus filhos E lá atrás Vem a sua mulher O plano de Deus Quando o assunto é casamento Quando o assunto é família É esposo e esposa Saírem juntos Andarem juntos Construírem juntos E os filhos Seguramente depois Se você é um leitor da Bíblia Conhece a história Se não é Leia Os versículos que Darão continuidade à história Noé Daqui a algum tempo Embebeda-se E o filho vê sua nudez Noé não entendeu A dica de Deus Coloque sua esposa Mais perto Coloque sua esposa Do seu lado Ao sair Saia com ela Ao entrar Entre com ela Valorize o relacionamento com os filhos Mas não em detrimento Daquela que deve estar Sempre ao seu lado Deus quer proteger A sua casa Ministro Deus quer proteger A sua casa Empresário Deus quer proteger A sua casa Pai de família Mãe de família Deus quer proteger O seu casamento E ele Conhecendo a sua estrutura A sua fragilidade Deixou uma dica Saia da arca Com a sua esposa Do lado Porque não vai ser fácil Reconstruir Nunca é fácil Recomeçar Mas se você entender A dica de Deus As coisas serão Mais fáceis E menos difíceis Infelizmente Tem gente que coloca O pastor ao lado E esquece A esposa em casa Coloca a amiga Do lado E esquece O esposo Para trás Coloca o colega De trabalho Ao lado E esquece De quem Deus disse Você e ela Saiam da arca Quer viver melhor? Agarra a dica De Deus E puxa Esse cônjuge Que você deixou Lá atrás Para o seu lado E as coisas Vão ficar Mais fáceis Para você Eu quero indicar Uma leitura Que será muito Abençoadora Para você Nesses dias O livro De nós dois Um livro leve Abençoador Do pastor Jairo Manhães E da pastora Cassiane A história A história A história de Cassiane Jairinho Vai abençoar Sua vida E vai lhe ajudar A compreender melhor A cumplicidade Na vida De um casal Se esse vídeo Abençoou você Indique para alguém Mande um link Para um casal Como quem não quer nada Só para ela E ele lembrarem Que a ordem De Deus é Vocês dois A frente E a família Logo a seguir Deus abençoe Amém 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 Amém.